Nelson Barbosa, do Grupo Técnico da Economia, explicou a necessidade de se votar a PEC ainda em 2022 para a manutenção de programas sociais, como o de transferência de renda no valor de 600 reais no ano que vem. É urgente garantir a manutenção desse valor. Tem milhões de pessoas que dependem desse benefício para o seu dia a dia. Então, o governo eleito está procurando todas as formas possíveis para garantir isso. E não só isso, mas também a manutenção de vários programas necessários, como farmácia popular, merenda escolar, ônibus escolares. E hoje à tarde estão previstas várias reuniões do governo de transição. O Grupo Técnico da Saúde tem encontro na Fiocruz, em Brasília. Está prevista ainda uma coletiva do Grupo de Trabalho de Educação e uma reunião do Grupo Técnico de Mulheres com a futura primeira-dama, Janja da Silva.